E teve acidente também na MG 431 entre Pará de Minas e Itaúna. Uma batida envolvendo dois carros deixou uma pessoa morta e duas feridas. Nossos parceiros do JC Notícias registraram. Você vai ver agora como foi esse acidente. Roda aí. De acordo com a polícia militar rodoviária, André de Almeida Freitas, de 21 anos, dirigiu um gol quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com este ponto, que capotou e foi parar no acostamento. O motorista Atila Teles do Carmo sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas. Já a passageira Fernanda Franco Mariotto chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do gol também se feriu levemente e foi encaminhado para o hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna. Triste, né gente? Muito triste. Vocês viram aí uma jovem bonita, nova demais da conta, né? E perder a vida desse jeito. E é complicado, porque choveu, é o que a gente está falando aqui desde o início do programa. Choveu, tem acidente para todo lado. E pelo jeito, a Inê, ela e o motorista do namorado dela, que inclusive já foi, já recebeu alta do hospital lá em Itaúna, em Pará de Minas, perdão, eles não tiveram nem causa, ainda não provocaram esse acidente. O motorista do outro carro, não se sabe porquê, perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Então, complicado, gente. Tem que dirigir com a atenção redobrada, tem que ter cuidado por você e pelos outros motoristas, porque, infelizmente, é um segundo de distração e causa um acidente gravíssimo. Pessoas perdendo a vida.